Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vai começar o maior campeonato brasileiro da Série B da História, edição 2022, neste dia 8 de abril. E por que vai ser a maior? Porque jamais essa competição teve tantos campeões. Jamais essa competição teve tantos títulos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, da Copa do Brasil, da Libertadores e até da própria Série B do Brasileirão. Olha só, temos nada mais, nada menos, entre os 20 participantes da Série B, 14 títulos da Primeira Divisão. 4 com o Cruzeiro, 4 com o Vasco, 2 com o Grêmio, 2 com o Bahia, 1 com o Esporte e outro contra o Guarani, 14. E Copa do Brasil, são 14 também. Temos nada mais, nada menos do que o maior vencedor da história da Copa do Brasil disputando a Série B, o Cruzeiro com 6 títulos. Temos o Grêmio, segundo maior vencedor, 5 títulos. Aí tem o Vasco, o Esporte e o Cristiúma, cada um com um título. Entre os participantes da Série B, temos times que conquistaram a América, como o Grêmio, 3 vezes campeão da Libertadores, o Cruzeiro, 2 e o Vasco, 1 vez. E entre os participantes da Série B, 40% já conseguiu conquistar a competição. Oito times, dos 20, já conquistaram o Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco, o Grêmio, a Chapecoense, o Cristiúma, o Esporte, o Guarani, o Londrina e o Sampaio Correia. É a maior Série B da história. E isso é muito bom. Porque isso mostra que há credibilidade no Campeonato Brasileiro. Às vezes eu falo isso e tem gente que pode assustar, porque as pessoas às vezes gostam de criticar a arbitragem, gostam de criticar o CBF, mas há credibilidade. Porque nós estamos vendo aí times grandes, times gigantes, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Na década de 80, na década de 90, daria um jeito de virar a mesa. Mas, por causa do Estatuto do Torcedor e também da Lei Pelé, nos anos 2000, isso mudou no futebol brasileiro por força de lei. Aí quem cai tem que disputar. E isso acaba sendo bom para todo mundo. É bom para a Série B, é bom para outros times. O que nós vemos aí é uma mudança no mapa do futebol. Estamos vendo hoje na Série A equipes acostumadas com a Série B, disputando a primeira divisão. E na Série B, equipes acostumadas com a Série A. Isso valoriza a credibilidade dos campeonatos. E isso deve fazer com que aumente a visibilidade dessa competição. É bom para o futebol brasileiro. Eu torço sempre para que um grande esteja, no mínimo, participando da Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda mais com tantos grandes agora, aí é que eu acho melhor ainda. E eu entendo que o torcedor do Cruzeiro, do Bahia, do Vasco da Gama, não gosta de ver o time nessa situação. Mas faz parte. Isso já aconteceu também com o Palmeiras, já aconteceu com o Internacional, já aconteceu com outras equipes. E isso só vai engrandecer o campeonato. E, ao mesmo tempo, vai aumentar a visibilidade de uma Série C, vai aumentar uma visibilidade futuramente de uma Série D. E aí o nosso futebol brasileiro vai ficar mais forte. E aí me perguntam, quem é favorito para subir? Quem é favorito para conquistar o título? Pois é, né? Eu citei tantos times importantes, tantos times com currículo, só que na hora da bola rolar, isso tem pouca diferença. E isso está demonstrado nos últimos tempos. Por exemplo, no campeonato passado, o Vasco não conseguiu subir. O Cruzeiro vai para a sua terceira Série EB seguida. Ou seja, camisa não ganha jogo, apesar de ajudar. Porque você tem um time respeitado, você tem uma torcida, e às vezes isso contribui de alguma forma. Mas o determinante é o futebol. São as contratações. É o time se adaptar com o clima da Série B do Campeonato Brasileiro. É por isso que eu coloco a equipe do Cruzeiro como favorita para disputar o título. Para subir e ganhar o título. Porque eu vejo que hoje a equipe está mais adaptada à Série B do Campeonato Brasileiro, até pelos jogadores que tem. Está fazendo um trabalho mais pé no chão, para pagar em dia os jogadores. E quando o mês tem 30 dias para receber, as coisas funcionam com mais eficiência. E pelo futebol que o Cruzeiro está apresentando até agora, eu acredito que vai brigar com o Grêmio pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que eu estou fazendo essa previsão hoje, 8 de abril. Vão abrir esse vídeo lá no final do ano, e às vezes vão rir de mim, ou então vão bater palma com prováveis acertos que eu venha ter aqui. Essa é a perspectiva que eu tenho antes da bola rolar. Vamos lá. Os meus candidatos ao acesso. Esporte Bahia, CSA e CRB. Os dois de Maceió vão brigar para subir. O Guarani, que nos últimos dois anos bateu na trave e também briga. O CRB e também o Vila Nova, eu acredito que estará na parte de cima da tabela. Ah, por que o Vila? Porque o Vila terminou bem o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. No segundo turno, foi a quarta melhor equipe. E eu acredito que o Vila está começando a Série B desse ano. Melhor, teoricamente falando, do que terminou a de 2021. Vamos lá. Para mim, quem vai ficar no meio da tabela? Chapecoense, perdeu o poder de investimento. Não é mais aquele. Não acredito que a Chapecoense vai brigar pelo acesso esse ano. E do ano está chegando agora. Operário, também acredito que fica no meio da tabela. Sampaio Correia, Tom Benci e também a equipe do Náutico. Rebaixamento. Eu estou colocando aí risco de Z4 para essas equipes. Brusque, apesar de ter sido campeão catarinense. Ponte Preta, porque caiu no Campeonato Paulista. O mesmo se aplica ao Novo Horizontino, que despencou no Campeonato Paulista. Um rebaixamento com três, quatro rodadas de antecedência. Campanha horrorosa. E ainda acrescento o Criciúma e a equipe do Londrina. E aí? O que vocês acharam desses palpites? Participa agora. Coloca o recado agora. Não espera para me cornetar no final do ano, não. Valeu, pessoal.